O que será desta? Margarida, para cá. Todos estão prontos. Margarida, para cá. Presta! Presta! A Cricórcox, a Vassfiret, o Cascó. A Criada, a Criada, a Criada, o Criada, a Criada, a Criada, a Criada, a Criada, a Criada, a Criada... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Passei! 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 Eu tenho você! Atenção! Aqui! I'm on! Begin your attack on that objective! Watching your position. Tato! Down! Let's go! The attack on that objective is ours! I'm going to go! You have to go now! Stay away!